As aulas na rede municipal de ensino vão voltar de forma presencial agora em agosto, mas a novidade também, viu gente, é quantas aulas de dança, de música e de artes também, agora elas são liberadas, a Tati Simo, ela tem as informações pra gente direto da Diretoria de Cultura. A Diretoria de Cultura de Três Lagoas anunciou ontem que o Volta às Aulas das Turmas do Departamento de Cultura dos núcleos audiovisual, música, teatro, dança e artes plásticas vão acompanhar o cronograma de Volta às Aulas da Rede Municipal de Ensino, ou seja, vão voltar no formato presencial no dia 2 de agosto. Eu vou bater um papo agora com o Diretor de Cultura de nossa cidade e a pergunta que eu inicio esse bate-papo é a seguinte, as aulas serão retomadas 100% no formato presencial ou vão poder ser híbridas? As aulas vão acontecer a partir do dia 2 de agosto e vai acontecer conforme a Rede Municipal de Ensino, que são a modalidade híbrida, tá? Então, os alunos que já estão matriculados e os desistentes irão ser chamados da lista de espera. Caso seja necessário, nós iremos abrir novas inscrições para complementação das turmas a serem realizadas as aulas. A Diretoria de Cultura já está preparando aqui toda a estrutura do prédio da antiga estação ferroviária, da questão da biossegurança, para a Volta às Aulas na forma híbrida. Érix, então vocês trabalham até com a possibilidade de uma certa evasão, alguns alunos que não vão retomar presencialmente. Daí, vocês pretendem, então, abrir novas vagas para preenchê-las? Isso, corretamente. Haja vista que com essa pandemia há uma evasão, né, uma desistência aí dos alunos que realizam os projetos de música, audiovisual, artes plásticas e dança, né, e teatro também. Então, com base nisso, nós estaremos aí abrindo novas inscrições para esse segundo semestre. Érix, a gente está falando em números absolutos de quantos matriculados atualmente? É, matriculados atualmente, nós temos em torno aí de pelo menos uns 350 alunos, né, matriculados. São todos crianças ou tem adultos e adolescentes também? São crianças, adolescentes e adultos, né, então são todas as idades que frequentam as aulas dos projetos de difusão cultural, né, as mais frequentadas são as aulas de musicalização e também as aulas de dança. Como é que vai funcionar na prática? Esses alunos, é claro que vai ter todo um esquema de biossegurança para esses alunos retornarem com segurança e vai ter oferta de álcool em gel, vai ter o distanciamento de um aluno e outro. Vocês estão orientando essas famílias a trazerem seus filhos com máscara, com seu próprio álcool? Como é que está esse diálogo? A orientação é que ao retornar às aulas, mesmo estando vacinado, a utilização dos equipamentos de máscara, álcool em gel, o distanciamento social, né, e as recomendações que nós estamos sendo orientados já com o plano de biossegurança que nós já estamos aí seguindo o da rede municipal de ensino também. Tá certo, Eric, sim, eu agradeço pelas suas informações, reforçando o pessoal de casa. Aos poucos a gente vai retomando, né, aquela normalidade, é o novo normal, a gente vem voltando para as atividades presenciais, mas, como eu disse, no novo normal. Precisa de utilizar a máscara, precisa carregar seu próprio álcool em gel no bolso, precisa manter o distanciamento do seu amigo de pelo menos um metro. E eu quero encerrar minha participação aqui com uma última informação. Para o pessoal de casa que queira esclarecer alguma dúvida, que queira tirar alguma possível dúvida com relação ao Volta às Aulas, o telefone daqui da Diretoria de Cultura é o 3929-9984, tem também o 3929-9874. Reforçando que a Diretoria de Cultura funciona agora num novo endereço, Avenida Rosário Congro, 560, na antiga estação ferroviária, bem pertinho do antigo endereço, agora na estação ferroviária. As informações são essas e eu volto contigo aos estúdios. As informações são essas e eu volto contigo aos estúdios.